em jeremias 40 a palavra que viu a jeremias da parte do senhor depois que nebu zaradã capitão da guarda o deixa aí para ramar quando tomou o estado dele atado com as cadeias por meio de todos os cativeiros de jerusalém e de juda que foram levados cativos para papelão tomando tomando capitão da guarda jeremias disse-lhe o senhor deus te aborou o seu estimal contra este lugar e o senhor trouxe e fez como tinha falado porque pecaste contra o senhor e não obedeceste a voz portanto foi sucedeu isto agora pois eis que soltei as cadeias que estavam sobre as tuas mãos que te apraz que vim comigo para babilônia e vem cuidarei de ti mas não te apraz de vim comigo para babilônia deixa eu vir olha toda a terra diante de ti para onde parece bom e o reto dos olhos para ir para ali vai mas para como ainda não tinha voltado disse-lhe volta geradias filho de aicão filho de safar aqui um rei da babilônia foi sobre a cidade de juda e habita com ele no meio do povo ou para que qualquer outra parte aprover de aprover de ir vai e disse-lhe ao capitão da guarda sustentando pelo caminho o presente deixou-lhe assim disse-lhe e viu a jeremias geradias filho de aicão a mispa a misipa e habitou com ele no meio do povo que havia falado da terra e ouvindo pois todos os capitães dos exércitos estavam no campo e eles e os homens que o rei da babilônia tinha nomeado de geradias filho de aicão governador da terra que ele havia confiado aos homens e as mulheres os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados cativos a babilônia e vieram a terra geradias mispa a saber o filho de netanaías a joana 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 joanã joanão joanão joanã joanão 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 joanã joanão joanã 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 jo E os filhos de Epai, Neotafitas, Netofatitas, Gesanias, filhos de Umekarcatita, e eles e seus homens. E girou, Jelaias, filhos de Aicão, filhos de Safar, e eles aos homens, dizendo. Não tema servir aos caldeiros eficazes na terra, e servir ao rei da Babilônia. E bem vos irá, quanto a mim, eis que habito em Mizipa, para estar nas ordens dos caldeiros que vieram a nós, e vós escolhidam o vinho e as frutas do verão, e o azeite colocais no vossos, e habitais com vossas cidades, como tomastes. Do mesmo todos os judeus que estavam em Moab, entre os filhos de Amon e Edom, e os que haviam todas aquelas terras, ou vindo ao rei da Babilônia, havia deixado algum em Judá. Então voltaram todos os judeus em todos os lugares para a ordem que foram lançados, e vieram à terra de Judá, Gedalias, a Mizipa, e recolheram vinho e as frutas do verão com muita abundância. Joannan, filho de Sera, e todos os capitães do exército que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mizipa, e disseram, Bem sabes que Balaís, rei de filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanaías, para lhe tirarem a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Toda Joannan, filho de Sera, falou sobre Gedalias em segredo a Mizipa, dizendo, Queria agora ferir a Ismael, filho de Netanaías, sem que ninguém o saiba. Por razão que tirarei a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos, e disparecessem o restante de Judá. Mas disse Gedalias ao filho de Aicão, a Joannan, filho de Sera, não faça tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. E levou-se Ismael, filho de Netanaías, com os dez homens. Os dez homens que estavam com ele feriram a espada de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safa, matando assim aquele, o rei da Babilônia, que havia posto para governador sobre a terra. Também matou Ismael e a todos os judeus com ele, segundo Gedalias que estavam em Mizipa, como também os caldeiros de homens de guerra se achavam ali. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, ninguém o saber. E vieram homens de Sequem, Asilão e Samaria, oitenta homens, com o barba raspada e as vestes rasgadas, restando-lhes e trazendo às suas mãos ofertas em cesto para levar à casa do Senhor. E saindo-lhe ao encontro de Ismael, filho de Netanaías, desde Mizipa, chorando, e sucedeu que, encontrando-lhes, disse, vim de Gedalias de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles ao meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanaías, e lançou no poço, e os seus homens estavam com ele. Mas houve entre dez homens que disseram a Ismael, não mateis, porque temos um campo, tesouros e trincos, servado a azeite e mel, e ele, por isso, os deixou, e não matou entre os seus irmãos. O poço que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou, por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Assá. Por causa de Passá, o rei de Israel, foi o mesmo rei que, filho de Netanaías, que encheu de mortos. Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mizpah, e as filhas do rei, e todo o povo a ficar em Mizpah, e Kennebuzaradam, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, e levou cativo Ismael e filho de Netanaías, que se for passar para filho de Amon. Ouvindo, pois, Jóana, filho de César, a todos os capitãos de Zésar, que estavam com ele, todo o mal que havia feito a Ismael, filho de Netanaías, tomou todos os seus homens, e foram planejar contra Ismael, filho de Netanaías, e acharam-lhe em pé de grandes águas, que há em Giemon. E aconteceu vendo o povo que estava com Israel e Jóana, filho de Seara, e todos os capitãos de Zésar, que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo de Ismael, levou a cativo Mizpah, e virou as costas, e voltou, e foi para Jóana, filho de Cá-reá, Cá-reá, mas Ismael, filho de Netanaías, escapou com oito homens, diante de Jóana, e se foi para os filhos de Amon. Então notou a Jóana, filho de Cá-reá, a todos os capitães dos Zésar, que estavam com ele, e a todo o restante do povo que havia recobrado a Ismael, filho de Netanaías, desde Mispa, depois de haver matado Jandalaías, filho de Aicão, isto é, homens poderosos de guerra, e mulheres, e aos meninos, e aos enuncos que haviam recobrado de Jóana, E partiram indo a habitar Jeru, que irmã, que estava perto de Belém, e talí, irem à entrada do Egito, por causa dos caldeus que lhe temiam, por Ismael, filho de Netanaías, matando Jandalías, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Jeremias 42 Então chegaram todos os capitães do exército de Jonaã, filho de César, e Jaraías, filho de Aicão, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta, aceita agora as nossas súplicas de ti, e roga-te ao Senhor teu Deus, por nós, porque todos remanescentes, porque muitos estamos em pouco, e como veem, somos os teus olhos. Para que o Senhor Deus nos ensine o caminho que devemos andar naquilo que devemos fazer. E disse a Jeremias, o profeta, eu vos tenho ouvido, e eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme vossas palavras, e seja como que Deus vos declararei, e não vos ocultareis uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós, testemunha verdadeira e fiel, não fizemos conforme toda a palavra que Deus te enviar ao nosso Senhor Deus. Seja ela boa, e não seja má, a voz de Deus vosso Deus, que te enviastes, obedecemos para que suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que no fim de dez dias, veio a palavra do Senhor Jeremias, e então chamou Joná, filho de Césarai, e todos os capitães do exército que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram-lhe, Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem enviastes para apresentar vossas súplicas diante dele? Se boamente ficareis nesta terra, então edificarei, a vossa derrubarei e plantarei, e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido o mal que tenho vos feito. Não temas, não temais o rei da Babilônia, e quem vem, e a quem vós temes. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para salvar e para vos livrar da sua mão. E eu vos ordenarei misericórdia, para que tenha misericórdia de vós, e vós façais voltar para sua terra. Mas se vós dissestes, não fizemos nesta terra, não obedecemos a voz do Senhor, o vosso Deus, dizendo, não antes iremos para o Egito, e não veremos a guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, o remanescente de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus diz a El, que se vós absolutamente propusestes entrar no Egito, entrarás lá e habitar. Acontecerá que a espada de vós temes alcançará lá, na terra do Egito, e a fome que vós receais, vós seguirá lá perto no Egito, e ali morrerais. Assim será a todos os homens que puserem seus rostos para entrarem no Egito, a fim que habitem e morrerão a espada, de fome, de peste, e daqueles que haverá o resto, o resgate do mal, para ficarem e vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus diz a El, Como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrades no Egito. Serei objeto de maldição e espanto do exército da escração e óprio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, remanescente de Judá. Não entres no Egito, tendo por certo que hoje testificaria a vós, porque não vos enganastes a vós mesmos, pois me enviastes do Senhor vosso Deus, dizendo, Ora por nós, ó Senhor, meu nosso Deus, conforme tudo o que quiser que o Senhor, nosso Deus, declara-nos-lú, assim o faremos. E eu vou lhes tendo declarado hoje, mas não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus, nem coisa alguma pela qual me enviou a vós. Agora, pois, sabeis, por certo morrereis a espada de fome e de peste, mesmo lugar onde desejais ir, para lá morarão, 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 morarão. E sucedeu o quê? Acabando Jeremias de falar, todo o povo e todas as palavras do Senhor, seu Deus, os quais o Senhor Deus lhe havia enviado para que lhe dissesse todas essas palavras, então falaram, Razarias, filho de Ozaias, Joanahã, filho de Cesar, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, Tu dizes mentiras, o Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer que entes na terra do jeito e para lá é habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, nos incita contra nós para entregá-los na mão dos caldeus, para nos matar, ou para nos levar nos cativos para a Babilônia. Não obedecemos, pois, a Joana, filha de Cesar, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos do meu povo, e a voz do Senhor, para lá ficaremos na terra de Judá. Antes tomou Joanah, filho de Cesará, todos os capitães dos exércitos e todos os restantes de Judá, que é voltado para dentre as suas nações, para onde havia sido lançado, para morremos na terra de Judá. Aos homens e as mulheres e as meninas e as filhas, e todas as almas de Nebuzaradã, capitão da guarda, deixaram em Jedalias, filho de Aicão, filho de Safar, como também Jeremias, o profeta de Baruque, filho de Aias. Entraram na terra do jeito, porque não obedeceram a voz do Senhor, e vieram até Taflis. Então veio a palavra do Senhor em Jeremias em Taflis, dizendo, Toma tua mão, pedras grandes, esconde-as de barro, de forno, que está na entrada da casa do faraó, em Taflis, perante aos olhos dos homens de Judá. E dizem-lhe assim, O Senhor Deus do Exército, Deus de Israel, eis que enviei, e tomai, Nabucodon, o rei da Babilônia, do céu, e porei um trono sobre estas pedras, escondi-lhe, e ele estenderá sua tenda real sobre elas, e virá feridas na terra do jeito, entrando para a morte, a quem para a morte, e a quem para a cativeira, para o cativeiro, e a quem para a espada, para a espada, lançarei fogo na casa dos deuses dos ídios, queimarei os leis, queimarei os leis cativos, veste-se a terra do Egito, como veste debaixo toda a sua roupa, e saíra da linda em paz, e quebrará as estátuas de Bel-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses dos Egitos, queimará fogo. A palavra veio a Jeremias, acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Mignol, em Tafis, em Noft, na terra de Patros, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, viesse de todo o mal para fazer fim sobre Jerusalém, e todas as cidades de Judá, eis que hoje são a desolação, e ninguém habita nelas. Por causa da maldade que fizeram para irem, indo em queimar incensos, e fedia a deuses, e servia a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Eu vos enviei todos aos seus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais coisas abonináveis que odeiam, mas não escutai, nem inclinar os seus ouvidos, para se converterem na sua maldade, para queimarem incensos a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação, e a minha ira, acendeu-se na cidade de Judá, e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se um deserto, e desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus do exército, Deus de Israel, porque fazeis, são tão grande mal, contra as vossas almas, vós, vós desarrigades aos homens e as mulheres, as crianças que mamam ao meio de Judá, ao fim que não deixares remanescente algum, irando-me como obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos da terra do Egito, aonde vós entregaste para lá habitar, para que vós mesmos, foste desarrigais, para que sirva da maldição do óprio para todas as nações da terra, esquecestes, que já as maldades dos vossos pais, as maldades dos Judá e as maldades das mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, cometeram a terra de Judá e as suas ruas de Jerusalém. Não o humilharam até o dia de hoje, nem te tremeram, nem andaram na minha lei, nem todos os meus estatutos por diante de vós, diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, eis que ponho meu posto, o meu rosto sobre contravós para o mal, para que desarrigasse todo o Judá, e tomarei os que regem de Judá, os quais puseram os seus rostos, e entraram da terra do Egito, e para lá habitar, a todos os serão consumidos da terra do Egito. Cairão a espada, e de fome morrerão, com consumição, desde o menor até o maior, a espada de fome morrerão, e servirão de execração, e de espanto e maldição, e de ópio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castigarei Jerusalém, com a espada, e com a fome, e com a peste. De maneira que parte de remanescente de Judá, que entrou na entrada do Egito, e lá habitar, não haverá quem escape e fique, a se tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram a volta, para nela morar. Porém, tomarão, se não, os fugitivos. Então responderão a Jeremias, todos os homens que saibam das mulheres, que queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes, de grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito. para Pratos, Pratos, dizendo, a quanta palavra que nos anunciastes é o Deus, não obedecemos a ti, mas certamente compreenderemos toda a palavra que saiu da vossa boca, queimando incenso a rainha dos céus, e oferecendo liberações, como nossos pais, reis, e nossos príncipes, tem feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, e não tínhamos, fartura de pão, nem andávamos alegres, e nem víamos mal algum. Mas desde que assamos e queimamos incenso a rainha do céu, que lhe oferece liberações, tivemos falta de tudo, fomos consumidos pela espada e pela fome, e quando nós queimávamos incenso a rainha dos céus, e lhe oferecíamos liberações, acaso que fizemos bulos para adorar, e oferecendo debalações em nossos maridos. Então disse Jeremias, a todo o povo, e homem e mulher, e todo o povo que lhe havia dado, nessa resposta dizendo, Porventura não se lembrou o Senhor, e não veio ao coração do incenso de queimades, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, aos vossos pais, aos vossos reis, aos vossos príncipes, como também o povo da terra. De maneira que o Senhor podia ter mais tempo, de sofrer da maldade das vossas ações, e abominações que cometestes, por isso se tornou as vossas terras de desolação, de espanto, de maldição, sem habitantes como hoje se vê, porque queimastes incensos, porque pecastes contra o Senhor, e não obedeceste a voz do Senhor, e a sua lei, e os seus testemunhos, não andastes, por isso sucedeu este mal, como se vê neste dia, disse mais Jeremias sobre o povo, e todas as mulheres, e ouvi a palavra do Senhor, e a voz toda de Judá, que estáis na terra do jeito, assim fala o Senhor dos exércitos de Zéus, dizendo, vós e vossas mulheres, não somente falastes, por vossa boca, se não também cumpristes, das vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos, os nossos votos, que fizemos a queimar incenso, a rainha dos céus, que lhe oferece limbalações, confirmais, pois, a vossos votos, perfeitamente cumpriu-os, portanto ouvi a palavra do Senhor, como de Judá, a que habitam na terra do jeito, reis, que juro, pelo grande nome, que diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado, o meu nome, pela boca de nenhum homem, de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor, Deus, eis que levarei sobre eles o mal, e não para o bem, e serão consumidos de todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito, perispados pela fome, até que tudo se acabe, os que escaparem a espada, voltarão à terra do Egito, à terra de Judá, pouco em poucos números, e o restante de Judá, que entrou para a terra do Egito, abrita lá, e saberá que, substituíra a minha palavra, ou a usa, isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que vos castigarei neste lugar, para que saibas, que certamente, substituirão as minhas palavras, contra os vossos, para o mal, assim, diz o Senhor, eis que andarei, faraó, ofrar, rei do Egito, na mão dos inimigos, e na mão dos que procuram a morte, a sua morte, como entreguei, dizer de que esse rei de estudar, na mão, na boca do doçor, rei da Babilônia, o seu inimigo, que procurava a sua morte, Jeremias 45, a palavra de Jeremias, o profeta, falou Baruque, filho de Nezaías, quando ele escrevia, num livro, nas palavras da boca de Jeremias, no ano quarto, de Jeoaquim, 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 sei lá, filho de Josias, eis de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste ali, e agora, por deste, acerca de ti, disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor, tristeza sobre a minha dor, estou cansado ao meu gemido, e não me acho descanso, assim dirás, diz o Senhor, eis que edifiquei, e derrubo, e que plantei, eu arranco, isso, e todas, na terra, e procurais, procuras tu, grandes, para ti mesmo, não as procuras, porque, eis que trarei o mal, sobre toda a carga, diz o Senhor, porém darei, a tua alma, o despojo, em todos os lugares, para onde tu fores, o céu, o céu, e terra, e mãe, e todo o ser, que nele é, toda a terra, celebra-te, O canto e cu de júbilo Mas tu és o Deus criador